Música Gente, essa é Agora que a Luz Brilhou. Gando um pouquinho, ela é animada também. Agora que a luz brilhou, não ando mais na escuridão. Tua palavra ensinou a direção que me leva a ti, Senhor. Bem uma pegada assim, bem leque, sabe, gente? Bem a nossa praia. Essa música é de composição do Pastor Lucas. E essa música diz que agora que a luz brilhou, não ando mais na escuridão. Tua palavra ensinou a direção que me leva a Deus. Então, nós vamos em direção a Deus. Essa música é a última do CD. E foi, assim, uma das músicas mais difíceis de se gravar, gente. Porque ela é... Essa música aqui, ó. Só que agora que a luz brilhou. Vocês vão entender porque ela é a que fecha o CD. Vocês vão entender. Porque no final, eu faço uma aguda, assim, do além. Assim, no estúdio, acho que Jesus, assim, falou. Sara, filha, toma aí. Toma aí. Mas é essa aqui, esse final, gente. Ficou bem impactante mesmo. Aquele que se faz, bum, e fecha o CD. E essa música, a letra dessa música diz que agora que a luz brilhou, não ando mais na escuridão. Tua palavra ensinou. Só que numa pegada, ela é de leg. E eu tenho certeza que essa música é alegre, né? Pra quando você terminar de ouvir o CD, você levantar e se jogar pra cima. Porque agora que a luz brilhou. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as músicas aqui que eu falei. E que Deus abençoe. E é isso aí, gente. Tamo junto. Agora que a luz brilha, eu não ando mais na escuridão. Tua palavra ensinou. A direção que me leva a ti, Senhor.